Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins, com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado, vai na Safe no primeiro link da descrição. Isso, eu sou o rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês e hoje é dele, Robert Lewandowski. Cartinha pó TM do monstro, depois de um bom tempo aí low profile, o cara chegou e aparentemente está destruindo lá na Liga pra ganhar o seu pó TM. Tem 1,85 de altura, alta média, 4 de fintas, 4 de perna ruim, ele é destro, sua corrida é geralmente prolongada e o Lewandowski veio apenas com uma playstyle plus. Eu não faço ideia como que a EA vai lidar com isso em relação aos pó TM daqui pra frente, na minha opinião ela já devia implementar duas playstyles pra poder se adequar ao que está acontecendo no jogo atualmente, mas o Lewandowski veio com preço abaixo, então pode ser que essa playstyle a menos não faça tanta falta, não faça tanta diferença. Eu acho que a EA fez essa carta pensando também na rapaziada que está começando, que está entrando dentro do jogo agora, precisa de um atacante bom, porque ele veio custando um time 8,7 ou 8,5. Pra mim está top. Tinha gente perguntando se ele era forragem. Depende, se tu tiver o Ronaldo Fenômeno no teu time, se tu tiver esses jogadores aí, aí pode ser até que seja, mas tu tem que estar numa situação muito sinistra, de um monte de forragem duplicada no teu clube pra tu poder mandar um time 8,7 ou 8,5 e pegar uma 8,92 como forragem. Enfim, o Lewandowski veio com um acréscimo legal de pace, 84 de aceleração com 83 de pique, totalizando ali 83 no total. Finalização dele impecável, 96 de posicionamento de ataque, 95 de finalização, 93 de chute. E vocês perceberam que eu coloquei falcão nele, Vitão. Não é melhor colocar caçador no Lewandowski? Na minha tática personalizada, da forma que eu jogo com um atacante pivô, ele não corre tanto assim, não é tão necessário. Tanto que teve uma época que eu tava jogando com o Zidane de atacante, e olha só, eu tirei dele o caçador e coloquei o finalizador pra dar mais mobilidade pra ele, o máximo de finalização. Nessa função na nossa tática, é muito melhor ter finalização, ser mais letal do que ficar correndo ali. Ou então, ter qualidade pra dar um passe e o Lewandowski também tem. 84 de visão, 87 de passe curto, inclusive ele tem um passe direto como playstyle, que vai ajudar também na criação da jogada. Falando em playstyle, ele tem o trivela, tem domínio pra ajudar ele a girar com um pouco mais de qualidade na hora de receber os passes. Sua playstyle plus é o testada firme, aliado ao 96 de impulsão e 1,85 de altura. É bem provável que a gente consiga fazer algumas jogadas, quem sabe ter uma imposição legal dentro da área pra poder fazer os gols de cabeça. A agilidade dele é prejudicada mesmo. O Lewandowski é um jogador que não é lisinho, nunca foi. Se você gosta de jogadores mais lisos, jogando de centroavante no seu time, o Lewandowski não é um jogador pra você. O equilíbrio dele é de 88, poderia ser um pouco melhor, uns 90, 91, mas eu acho que não vai atrapalhar tanto, já que ele tem uma força bem alta, um controle de bola de 93, condução 90. Isso pode influenciar e o equilíbrio não ser algo tão prejudicial assim. Pra quem não sabe, quanto menos equilíbrio o cara tem, os marcadores assoprando do lado, ele já tá desequilibrando e perdendo a bola. E por ele ser um cara consideravelmente alto ali, por característica própria, proteger a bola pra dar um passo, pra finalizar, pra fazer aquela pedalada bugada, ele tendo equilíbrio muito baixo, a rapaziada vai encostar nele e ele vai perder a bola. Aí não adianta nada ele ter muita força e ter o body type que ele tem. E falando em body type, eu acho que esse equilíbrio vai tá ok pra ele, vai? Acho que vai dar pra jogar. O body type dele é sinistro, é legal, acho que vai dar boa, vai dar boa. Esse aqui é o time que vamos utilizar pra poder fazer o review do Lewandowski, como eu havia mostrado pra vocês. Vamos testar também aqui o Iago Aspas, a pedidos de muitos inscritos e também por questões de link no time. Vamos ver se vai meter dança, se vai ser legal. Vamos direto pra WL, não temos tempo a perder. Eu tô muito curioso pra testar esse Lewandowski. Sempre gostei muito das cartinhas dele, inclusive eu fiz ele motivado pela história que ele tem no nosso clube. Ele foi responsável por muitos rankings bons no começo do jogo. Ele foi a primeira carta, o All Count, que tiramos no EA Sports FC. Então eu não podia deixar de fazer o Lewandowski pra trazer aqui pra vocês e também pra deixar de recordação aqui no nosso time. Bora pro game então. Vamos deixar de papo, mas antes eu queria pedir pra você deixar o seu like, dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e a gente crescer, se inscreve no canal se você é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack, open, play, review, dentre muitos dos conteúdos sobre EA Sports FC. E é isso. Já tá com muita ideia, solta a intro e bora pros games. O laço leva, vamos! 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 Vamos lá. 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 Caraca, leva. Vamos lá. 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 jogava de tão atrasado que eu tava essa situação foi realmente bem difícil e complicado e como muitas vezes eu jogo nessa situação não dá para jogar com Lewandowski eu tenho que jogar com jogadores que mesmo nessa situação me entregam algum resultado ali porque ajudam na hora de decidir um jogo ou outro por mais que eu tome um dois três quatro cinco gols eu faço seis faço sete e assim eu consigo ganhar o jogo porque o futebol não se trata de quem toma menos gols se trata de quem faz mais gols se você tiver mais gols com seu adversário você ganha então por mais que eu defenda mal e a conexão não me ajude desse quesito eu creio que o meu ataque seja muito bom e aproveitando as chances na hora certa conseguimos vencer até aqueles jogadores mais viciados e com o Lewandowski ficou impossível é muito difícil tivemos que fazer muita força e eu só não perdi mais jogos porque eu tava colocando o Mbappé no ataque no segundo tempo chegava 60 minutos eu falava não vou trocar vou tirar o leva tirava o leva colocava o Mbappé na frente colocava o Snyder no lugar do Iago Aspas e assim a gente conseguiu vencer os jogos ter mais facilidade para poder finalizar as partidas e sair vencedor e agora a pergunta que não quer calar mano Vitão Lewandowski vale a pena rapaziada se você tem o time básico se você gosta de jogar com jogadores mais pesados se você tá em umas divisões mais baixas eu tenho certeza que ele vai broca gol que ele vai jogar bem mas se você tá na terceira segunda primeira divisão divisão elite ele não vai servir para você tem Werner tem outros jogadores que vão ser melhores que o Lewandowski pela qualidade por ter mais velocidade cinco de perna ruim mas três enfim o Lewandowski é para galera que tem um time baixo custo que tá começando e é isso mais um review entregue para vocês eu espero que vocês tenham gostado se curtiu clique em gostei aqui embaixo dá aquela força cara moral para o mano Vitão que ajuda demais toda vez que você deixa seu like o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer se inscreve se tu é novo para não perder nenhuma notificação de vídeo novo são dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir técnica personalizada pack open play review dentre muitos outros conteúdos sobre esportes FC tão gentil demais muito obrigado mais uma vez pela tua audiência pela tua paciência um forte abraço até o próximo vídeo e eu fui tudo bem a mí o